A poesia é a voz da alma, os versos são orações que desnudam os sentimentos mais remotos dos nossos corações. A fala do poeta é o poema, este mora em cada um de nós. O poeta pede a paz e de maneira diferente declara o seu amor, ainda que pelo protesto nos versos que ele ainda irá escrever. Vamos assistir agora um jogral. A terra do céu é distante e seu nome é Brasil. Se eu estarei aqui, a minha história é a minha história. Minha Itália, Alemanha, Espanha, Portugal. Talvez nunca mais ouveja a minha terra natal. Aqui estou Paulo do Sofio, a S.N. fazendeiro, delegado de Escolto. O mar de gelé é tão lindo, natureza generosa. O que faz a ser sem estímulo e lágrima rosa. Paulo Guirana, Bravo! O padre Guirana, Bia Maravilha de Gente! Obrigado.